E aí pessoal do YouTube canal Terra Céu e Mar o voo de hoje está aqui entre a cidade Serrana e Altinópolis interiores de São Paulo estamos sobrevoando aí a região do Rio Pardo E da ponte que liga as duas cidades Aí abaixo o Rio Pardo Uma visão ampla aí de toda a região Muita chuva aí a gente consegue ver os alagados entre as plantações Muita chuva Aí a rodovia que dá acesso ao distrito industrial e a cidade serrana que a rodovia Mário Titoto Aí nesse sentido a gente subindo essa rodovia vamos para Serrana Estamos quase aí no limite de município com Altinópolis Estação de trem aí já abandonada Tão importante aí nessa região A história ferroviária né Fazendo parte aí da cidade serrana Bem alagado né com as chuvas Muita chuva Agora no mês de janeiro estou gravando o vídeo em 2023 E aí seguindo a rodovia Mário Titoto Nós vamos encontrar aí a ponte Uma ponte sobre o Rio Pardo Do lado de baixo aqui temos a cidade serrana O Rio Pardo é o limite de municípios E adiante da ponte O município de Altinópolis E a ponte aí fazendo a travessia Uma região com bastantes ranchos aí Muitos ranchos nessa região Aí no entorno da ponte As margens do Rio Pardo Aí a ponte reformada né Recentemente Seguindo aí adiante Na rodovia Mário Titoto Nós vamos ter outra rodovia Que é a Miguel Toloi Que vai para Brodowski Seguindo aí na direção da rodovia Aí no entorno Várias estradas de terras Passando por vários ranchos Também nessas margens Lá ao fundo temos a usina da pedra Na margem de serrana Importante usina aqui da cidade Serrana Usina da pedra Aí abaixo temos um campo de futebol Aí quem é de serrana aí Deixa nos comentários O que é nesse campo de futebol Seguindo adiante aí Mais alguns quilômetros Começam a ter alguns ranchos Aí nessa área Rio Pardo Bem cheio Com o volume de chuvas aí Tá bem cheio Tão importante Rio Pardo né 573 quilômetros de extensão Nasce na Serra do Servo Em Ipuiuna Minas Gerais E vai até o Rio Grande Vai desaguar a foz dele No Rio Grande Na divisa com Minas Gerais Aí belas paisagens Da zona rural de Serrana E Altinópolis Belas paisagens aí Que só o Rio Pardo mesmo Nos proporciona aqui na região Está aí a ponte Tem uma idade aí De aproximadamente 70 anos já De existência essa ponte Passou por reformas Agora em 2022 Por falhas estruturais Uma reforma que demorou 6 meses Ela está recém-inaugurada aí Foi reinaugurada agora É vital De importância vital Essa ponte Para a cidade serrana Para quem vai para Altinópolis Sem essa ponte aqui Praticamente Atrapalha a vida De todo mundo Aqui no entorno Muito bonito Esse lugar Contato com a natureza Já tive oportunidade Várias vezes Fazer pescaria Nessa região Ponte do Rio Pardo Ligando Serrana à direita Com Altinópolis à esquerda Ali à direita Temos a entrada e a foz Do Córrego Serrinha Que nasce lá na região Da Serra Lá Fazenda Transval Passa por Toda Coab Corta a zona rural Da cidade Desaguando aí no Rio Pardo Córrego Serrinha Serrinha que é o antigo nome De Serrana Na época que era distrito de cravinhos Serrana se chamava Serrinha Bem alagado Bem alagado Nessa região Quantidade de chuvas aí Tem castigado mesmo E é isso aí pessoal Deixa um like Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo aí com os amigos Achou algum lugar conhecido aí Deixa nos comentários Se o drone passou por algum lugar Que você conhece aí do entorno Continue acompanhando aí Para mais vídeos de Serrana Mais vídeos de drone Toda região Aí abaixo novamente Córrego Serrinha Canal Terra, Céu e Mar Um abraço E até o próximo voo Tchau A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL